Olá galera, aqui é a Tias que estamos de volta com Factory Town Aqui na nossa área de fabricação da parte de metais, sei lá como é que a gente chama essa área aqui Bom galera, eu falei no episódio passado que eu tenho que mexer nisso aqui Que provavelmente eu ia fazer uma mina afastada, né, separada Pra gente organizar melhor isso aqui, mas não vai ser hoje porque isso aqui tá funcionando bem ou mal Tá suprindo nossas necessidades por enquanto de trilhos e tudo mais Então eu vou tá mexendo em outras coisas que eu acho que são prioridades pra gente acertar a nossa cidade Primeiramente eu vou mostrar o que eu fiz de diferente aqui, o que eu fiz em off Que eu dei uma mexida nos trilhos pra brincar um pouquinho aqui, tava tentando testar, né O que que dava pra fazer com os carrinhos, mas eu aumentei aqui os trilhos e coloquei dois carrinhos a circular Um entregando madeira aqui no silo e o outro levando as rodas pro mercado Só que eles dão toda a volta igual, só que tipo eu já descobri que isso aqui também não é necessário Dá pra fazer uns esquemas diferente Então a primeira coisa que eu vou tá fazendo agora em seguida é tirar todos esses trilhos Não vou tá usando isso aí por enquanto O que que mais eu fiz também em off Eu coloquei aqui mais um reflorestador Pra ajudar aqui, tava dando às vezes um pouco de falta de madeira em alguns momentos Onde a oficina lá tava trabalhando e tudo, ainda mais mandando madeira pra cá que agora, né E... então eu vou ter mais um reflorestador lá Isso aqui eu em breve pretendo tirar, assim que eles tirarem essas árvores aqui eu vou... Eu vou apagar isso aqui E talvez eu mude isso aqui de lugar, tá Essa estrutura aqui, não sei ainda Eu tô pensando o que eu vou fazer com essa parte Eu quero limpar essa volta mais ou menos perto das casas Eu quero começar a dar uma limpada, deixar meio isolado, assim, as casas E também coloquei aqui, é... novamente pra coletar as ervas Tem um pouquinho de erva ali, né Não é muito, mas eu quero mexer com isso de ervas hoje, né É... realmente começar a distribuir a parte de medicina e tal pra galera Pra nós juntarmos mais moedas Então eu vou tá mexendo com essa parte de ervas aqui Deixa eu ver se eu mudei mais alguma coisa Acho que eu não mudei mais nada Mas uma coisa que eu me esqueci de fazer no episódio passado aqui, galera Que vocês já tinham me falado bem antes, né Só que até o episódio 7 eu não podia mexer porque eu já tinha gravado E no episódio passado eu esqueci Que é o negócio da água aqui que vocês me falaram Mais de uma pessoa falou que eu poderia usar o Grabber também pra tirar a água Isso aí eu não tinha visto, então Então... É... deixa eu ver aqui Coloca assim, né Então teoricamente é só colocar a esteira com o Grabber Pra tá tirando a água É isso aí, é... opa, aí sim Boa dica, valeu galera No vídeo passado eu já tinha visto a dica Mas eu acabei esquecendo Eu nem mexi com essas coisas de fazer Eu acabei esquecendo De acertar isso aqui Então bem melhor, duas pessoas a menos E... e é isso aí Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, galera Nas nossas reestruturações aqui do centro da cidade Eu vou chamar isso aqui de centro da cidade, tá Pra... pra gente entender e tal Do que que eu tô falando quando eu tô falando Então centro da cidade Eu vou apagar todos esses trilhos aqui, beleza? Ok, trilhos apagados Tá, então... Agora eu também vou apagar isso aqui A gente vai mexer Vai reestruturar toda essa área aqui Então eu vou apagar o mercado Vou apagar a loja Deixa eu apagar isso aqui Apagar a loja Apagar a casa Apagar a casa Vamos... vamos mexer hard nisso aqui Isso aqui também vai apagar Não sei se vai... Até acho que talvez Pudesse seguir nessa mesma linha reta aqui Mas eu vou tá apagando e refazendo Vamos ver... vamos ver aí Por onde que eu vou Tá refazendo essa parte Ok Ah, lembrei agora Eu descobri Como que coloca itens Aqui no... na barrinha, né De... de tarefas Então... por exemplo Pega a casa aqui, né Aí vou lá na... na barra... na última barra Que tem espaço livre Lembrando que pra trocar as barras Caso alguém tenha ficado na dúvida F1, F2, F3 e F4, tá Então, ó lá Tem o espaço 7 que tá vago Aí eu vou pegar... apertar shift 7 Aí ele fica com a casinha lá, ó Então fica... Mais fácil de a gente organizar aqui as coisas Como a gente quer Eu dei uma mexida Eu coloquei o... grabber aqui Esse troço Coloquei a... estradinha aqui Nesse lado que não tava Beleza Então... Vamos duplicar aqui a via E colocar de volta O mercado O negócio... da farmácia Que tem que colocar Tá, então mercado de alimentos Não, peraí Deixa eu começar com o outro lado Loja Loja... Lembrando que... Lembrando que os... os... Os prédios tem a área, né Então cuidem aí pro tamanho da cidade E tudo mais Tá, a loja vai ficar aqui Nessa ponta aqui A gente vai deixar Um espaço Ali do... do negócio Isso aí Assim que eu quero Vou deixar um espaço na frente Caso a gente precise vir com trilho Ou vir com alguma coisa aqui A gente tem um espacinho pra trabalhar E assim tá pegando todas as casas ainda Tá, e eu posso colocar mais casas aqui Pra esse lado E também mais casas aqui pra trás Do mesmo jeito que tá ali do outro lado Então tem um espaço bom ainda Pra trabalhar com casas É... Aí vamos colocar a farmácia Deixar dois espaços Entre... Entre cada... Cada loja Eu não sei se... Ah, eu acho que tem mais uma loja Que é a loja especial Produtos especiais Isso aqui Não sei se eu vou colocar isso aqui já, mano Acho que eu não vou colocar isso aqui por enquanto Depois eu coloco pra esse lado aqui Colocar só o mercado de alimentos mesmo Porque senão o mercado de alimentos Ficar muito pra pontinha Daqui a pouco eu não pego as casas lá Que é o mais importante, né? Porque é uma coisa que a gente pega Com mais abundância O mercado especial Se pegar uma boa parte Uma parte das casas Só não tem problema Tá? E aí a gente vai passar Claro Um caminho Duplo aqui Ó lá Bonito E aí se quiser, né? Pode Por exemplo Colocar casinhas Aqui eu tenho Um... Umas casinhas pra colocar Pode colocar Casinhas Aí Tops Ih, galera Eu vi uma coisa super interessante Uma ideia super interessante Ah, na verdade Eu vou deixar preparado pra isso agora Na verdade Eu vi uma ideia interessante Paga aqui Uma ideia interessante De fazer casas Uma em cima Em cima da outra Quase como se fosse um edifício mesmo Entendeu? Aí a gente Por exemplo Economiza É... Não precisa colocar um outro mercado Pra fazer um outro centro de cidade A gente Construir pra cima as casas Porque não vai interferir muito Sabe? Então Eu acho que eu vou deixar Semi preparada Pra gente fazer um teste assim Desse lado aqui, ó Então no caso A ponta aqui A gente Teria Uma coluna, né Aí sim viria as casas Aí eu não vou fazer caminho entre as casas Vou fazer Inteiro assim Aí lá na outra ponta Teria outra coluna Então no caso Isso aqui Caso eu queira subir aqui Por exemplo Eu vou subir aqui a coluna E vou colocar Assim Fazer um Fazer um segundo andar mesmo Teria que ter mais de altura aqui Só pra dar um exemplo pra vocês E aí em cima Dessa 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 Eu colocaria Outras casas Entendeu? Então Vamos ver se isso aqui Dá certo Eu vou deixar Semi preparado aqui Pra gente Deixa eu destruir Essa casinha aqui Só pra Poder colocar outra Fazer uma aqui Só pra gente medir Já certinho Aqui o que eu vou precisar De distância E deixar assim Semi pronto Ok Aqui pode passar Essa roupa Tá Legal Então o nosso centro de cidade Aí Ganhando uma forma Uma cara Pra manter organizado Claro que vai ficar bagunçado Pra receber os itens Mas aí a gente Pensa Numa forma Legal Depois de estar Mandando os itens Eu pensei em fazer um centro De distribuição Onde eu vou estar Recebendo tudo E depois Do centro de distribuição Eu mando em apenas Uma ou duas esteiras Entendeu? Eu mando tudo que eu preciso Pra não ficar 20 milhões de esteiras É Incomodando No negócio Então deixa eu arrumar Essa esteira aqui Pra entrega dos capuz Ok Aqui ficou assim Aí aqui Nós vamos Entregar diretamente Aqui é o pão Agora Eita Ah Esqueci aqui galera Isso aqui era pra ter feito Logo no comecinho do vídeo Eu tô sem Eu tô sem carvão Entrando aqui na cozinha Meu carvão acabou Eu não tô produzindo pão ali Tá É Deixa eu apagar isso aqui Pra gente Refazer e tal Tá Eu acho Eu vou apagar isso aqui Eu vou refazer também Isso aqui No nível do Vou fazer isso aqui No nível Aqui E o carvão Vai vir por cima Daí Ahn Eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar Eu acho que Uma área aqui Beleza Tem carvão aqui A gente vai puxar daqui O carvão Já Usando uma mina Que a gente não vai precisar Mais de De pessoas Pra fazer isso Aqui tá Cozinha Beleza Eu vou dar uma nivelada Aqui Mas no nível Que tá aqui Mesmo assim Tipo Não vou Subir Nem baixar muito Assim 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 Tá legal Colocar uma mina Aqui Vamos ver A mina Acho que agora Eu tenho Eu tinha que ter trilhos Pra fazer mina Mais trilhos Já fiz uma mina Aqui A gente fazendo Uma mina Que vai nos dar Carvão Aqui já ajuda demais A gente não precisa Usar pessoas Também pra fazer isso A gente pode Descer por aqui Deixa eu apagar Essas árvores aqui A galera Uma dica Agora também Que eu descobri Que fica mais fácil Tá Você vê Vocês veem A altura Que vocês querem Aqui né Então tem que ser Tipo Quatro Blocos Né Pra poder Não atrapalhar Isso Pra não atrapalhar A passagem Dos trigos Ali E aí Se tiver alinhado Vem assim Aí tá mais baixo Caraca Será que tá mais baixo Tem que tá Tem que tá Mais alto Esse lado aqui Então vamos Aumentar Aqui A altura Aqui Mais Dois Eu acho Já faz isso aqui A gente puxa Em cima O negócio Ele cria sozinho Os escafoldes Tá Então a gente puxa Em cima Aqui da onde a gente quer Ele vai criar Toda a linha De escafoldes Sozinho Então isso aqui Ajuda Demais Então vamos ver Se dá certo Isso aqui Eu não quero pegar pedra Não pega pedra Pelo amor de Deus Só pega carvão Isso Boa E vai direto Aqui pra nossa cozinha Eita Ah droga Encostou No outro Aqui Véi Vixi Ah Deixa eu ver O negócio Ah Eu acho que pode ser Um a menos De altura Aqui ó É Eu acho que pode ser Um a menos Galera Peraí Eu vou ter que Fazer Um mais baixo Acho que Três tá bom Três tá bom Porque vai ficar assim Tem um bloco inteiro Ali de Eu que exagerei Tá E um a menos Aqui desse lado Também né Consequentemente Aí Agora sim Acho que vai passar Vai passar o trigo normal Aqui E aqui também Vai passar o carvão Normal Aí Agora sim Boa Aí Putz Ainda bem né Porque senão Vai ter que mexer aqui Mas também Porque a esteira mesmo A velocidade é É lerda Se eu fizesse Uma subidinha Não ia fazer muita diferença Então beleza Carvão pegando aí A gente não vai Se preocupar Tão cedo Com isso daí Produção de Pão de novo Aqui Vai direto aqui No mercado de alimentos E agora Claro Eu quero fazer A plantação de ervas Pra gente Começar a ver isso daí Não sei se eu já boto Alguma pesquisa Fazer Aqui Tem alguma Ah não galera A partir de agora Eu não vou conseguir mais Fazer pesquisas Tá Pra fazer a transmissão De mana Eu preciso de Cristal de mana Que eu ainda não estou Produzindo E pra fazer Logística avançada Eu preciso da moeda Roxa Que eu ainda Não estou produzindo também E aí pro episódio Que vem Eu vejo O que que vai dar Essa moeda roxa Pra gente produzir Tá certo E aqui nós compramos Uma nova área Tem bastante Tem pedra de fogo Eu acho que eu vi Eu acho que essas pedras São pra alguma coisa Específica Talvez pra fazer Esse troço aqui Pedra omni A partir de todos Os 4 cristais Elementares Purificados Pode ser isso Pode ser isso Alguma coisa Que eu tenho que fazer No reator de mana Bem complexo Tem uns negócios Com os Negócios complexos Vindo pela frente Por isso que eu falei Até que eu Quero mudar Isso aqui de lugar Porque eu acho Que a gente vai precisar De outras coisas Vai começar a precisar Desse cristal de mana E tal Então Talvez Seja interessante A gente mudar Isso aqui Pra outro local Também Vamos ver Então galera Aqui Desse lado aqui Eu vou fazer Minha produção É De ervas Tá Então deixa eu só Dar uma Limpadinha Bem de leves Aqui algumas coisas Limpei aqui Olha só Aqui vai Uma Não sei se é uma dica Mas uma coisa Que eu achei bem interessante Que a gente pode estar usando Pra Construir No caso aqui Eu quero Em vez de deixar O terreno Da minha Da minha plantação De ervas No nível Aqui Igual a esse aqui Eu vou colocar mais pra cima Só que pra gente colocar Fazenda Sempre tem que ter terra Tá galera Vocês falaram algumas coisas No comentário De fazer as plantações Elevadas Tudo mais Eu não sei Se o que vocês quiseram falar Foi isso daqui Fazer uma estrutura Elevada E tal E colocar as plantações Mas assim Só pra caso Alguém tenha ficado Na dúvida Também Eu não consigo Colocar os Farm tiles Eu preciso colocar Num bloco de terra Mas o que eu pensei Dá pra gente fazer Uma elevação Dos blocos de terra Também No caso No caso Aqui mesmo Tem uma montanha Então já vai construindo Mais alto Até porque Se deixar tudo plano Também vai ficar Sem graça Então Ele gerava um mapa Plano Nem sei se é pra gerar um mapa Todo plano Mas Talvez dê Ele podia ter a opção De um mapa todo limpo Sem rio Sem nada Só com os recursos Mesmo Então o que eu pensei Olha só Uma ideia Pra gente conseguir Fazer um terreno Bem certinho É quase como se fosse Com um molde A gente coloca aqui Os escafoges Tá Então vou colocar Vou ter que colocar Assim Pra poder Funcionar certinho Coloca os escafoges Deixa eu ver A medida aqui Da Edifícios Fazenda Ok Deixa eu só remover Aquele trigo ali Daquele canto Não sei se isso aqui Vai atrapalhar Tira isso aqui Daqui Aí o que a gente faz A gente pega A ferramenta De terreno Aí Vamos escolher Um ponto aqui Pra Na verdade Não é essa Ferramenta de terreno Que eu quero mesmo É a De nivelar A de nivelar Tá E A gente vai usar Isso aqui Como um molde Porque você sabe Que a gente não consegue Mexer No terreno Onde está Onde está perto Assim De construção No bloquinho adjacente Então a gente vai usar Então a gente vai usar Isso como um molde Ó Ele vai Ele vai Modificar o terreno Até Até o bloco Tá E aí vai servir Como um molde Pra gente Ah é Tem como fazer Assim ó Tudo igual Pra ficar Mas eu achei bacana Usar os escafogos Assim como um molde Mesmo que a gente Né A gente Pode tá Ah eu vou Eu vou baixar um pouco Assim que eu acho Que tá mais legal Aí a gente A gente pode mexer Aqui ó Sem se preocupar muito Usar Dependendo também Do que você quer fazer Quando você quer fazer Um negócio mais certinho Aí vale a pena Usar os escafogos É Como um molde E pra ficar legal Pra ficar legal Eu vou colocar Escafogos Assim ó Esses aqui Eu vou apagar Eu vou colocar Escafogos Na borda Do Na borda do terreno Assim ó E Aqui Vai meu querido Aqui não dá Ixi Deixa eu colocar assim Pra ver se vai Ó Colocar tipo uma coluna aqui Deixa eu apagar aí Embaixo aqui agora Ver se troca aí ó Não sei o que que tá acontecendo Que não tá deixando eu colocar Aí já tipo As colunas segurando Né O peso Blá 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 Acho que Acho que dá pra fazer Umas construções Umas ideias interessantes Usando esse esquema Aqui Também não elaborei Muita ideia ainda Mas E aí Né A gente vai colocar A fazenda aqui Entendeu Legal E também Se quiser Eu acho que posso Colocar a estrada Aqui se quiser fazer Um acabamentinho E tal Eu poderia colocar assim Também Então é uma ideia aí galera E aí é o seguinte Porque se aqui tá mais alto A gente já desce com a esteira Tranquilamente Então aqui Colocar uns Farm tiles Agora Pra gente começar a plantar Nossas ervas Tá bom Assim por enquanto Depois em off Eu termino de arrumar A gente vai pegar Ervas aqui Lembrando que eu já tenho As ervas lá No No celeiro Que eu peguei Então aqui a gente vai fazer A nossa super produção De ervas Usar todas as ervas Que eu tenho lá Pra fazer aqui E aí a gente já pode Vim com Com Escafoude aqui E E levar Essas ervas Pra Pra algum lugar Que a gente queira Pra um celeiro Aqui embaixo E tal Isso aqui é perigna Depois tem que dar um jeito De pegar essas peras Então acho que por enquanto Eu vou largar No celeiro Agora eu era Eu podia até ter feito O celeiro O celeiro alto também Que ele depois saia do celeiro Né Seria interessante A gente podia fazer Um passo intermediário Fazer assim Um passo intermediário Dá pra colocar um celeiro Aqui Dá Aí pode fazer A mesma coisa Né Aqui assim Coloca Os Escafoudes Claro que tem que tirar Um pouco dessas Árvores aqui Ah mano é só pra brincar Pra fazer um Um negócio diferente Tipo Não precisava fazer isso aqui Nem nada do tipo A gente testando As possibilidades Também né Vai saber o que Que não dá pra fazer Depois no futuro Deixa eu ver se eu consigo Puxar direto Isso aqui Consigo E aqui Aí Boa Então Então aí Vai trazer o recurso Pro celeiro E aí Do celeiro A gente pode estar Usando pra fabricar Alguma coisa Né Alguma outra coisa Não sei se as ervas Vale a pena fazer Fazendas Múltiplas Que nem aqui Mas se precisar Eu vou fazer pro lado Aqui ó Vou tirar essas pedras Aqui e tal E eu faço umas três Fazendas do lado da outra Nessa mesma altura Aqui Acho que vai ficar Interessante O que vocês acham Deixem nos comentários Então Ok Temos as ervas Eu vi alguém comentando No server do discord Galera Que se desmarcasse As opções Aqui Que ia De água E fertilizante Que ia mais rápido Mas eu acho difícil Acho que aquilo ali É pra ser um extra Né Pra dar bonificação Acho que aumente Tanto assim Deixa eu botar Mais trabalhadores aqui Talvez eu preciso De mais fazendas Depois Né Pra minha Pra minha ideia Do que eu Que eu quero Deixa eu tirar Essas árvores também Daqui já Ok Dei uma limpada na área Ajeitei um pouco aqui Na volta do celeiro E Bora Bora ver O que tem que construir Mesmo Acho que tem que construir Ah Eu acho que É a oficina Na farmácia É pra distribuir os itens Eu acho que eu tenho que fazer Uma oficina mesmo Pra fazer Alguns itens Mais básicos Deixa eu só colocar Aqui só pra ver Pano Não é pano O que eu tenho que fazer É bandar Esse aqui É o penso curativo Não Mas isso aqui É com tecido Ah Eu tenho que fazer O penso curativo Pra fazer a pomada medicinal É Eu posso usar o meu tecido Que me dá só 4 De moedas vermelhas Né Pra fazer o penso curativo aqui Pra juntar com a erva E fazer a pomada medicinal Que dá 14 Então aí já tem que pensar Um negócio maior Um negócio maior aqui Um negócio mais complexo De trazer esses tecidos Pra cá Ou a gente colocar a produção de tecido Pra cá Então pra começar essa fabricação aí Tá Então tá Outra farmzinha aqui de algodão E olha só Eu fui testar Fazer um negócio aqui Já que agora o poço Funciona com grabber Eu coloquei o poço Lá em cima E funciona Tá Claro Agora não tá entrando água Aqui direito Porque tá cheio Mas funciona aqui Então eu coloquei água Nos dois Nos dois farms O poço ele realmente Também não precisa estar na terra Ele Ele gera água Digamos assim Então tá susto Eu achei que ele tinha que estar Na terra também antes É Porque eu acho que eu tentei Colocar com o jogo pausado E com o jogo pausado Ele não enche né A coisinha de água Então na hora eu achei Que colocando Que tinha que ser na terra E tal Então tá Mas tá funcionando aí Estamos acumulando aqui Algodão Aí eu mando o algodão Pra oficina Nessa oficina A gente vai produzir O tecido Então já estou produzindo O tecido aqui Aí eu vou mandar O tecido Aqui pra esse silo Silozinho Fazer pelo menos Um Uma distribuição Temporária Aqui de De recurso Do silo A gente vai mandar Pra outra oficina Ok Tá tirando o tecido Por que que não está tirando O tecido O tecido O negócio ficou abaixo Aqui do nível Tem problema A gente põe aqui Põe aqui Aí não vai sair mesmo né O negócio é abaixo do nível A gente vai trazer o tecido Pra essa outra oficina Onde a gente vai estar Fabricando O penso curativo Que é Tipo um tecido Assim Uma Bandagem Digamos assim Uma espécie de bandagem Mesmo Mas com a tradução Em português De Portugal Mas a gente vai fabricar Aqui a bandagem Então É Então Beleza Tacou O tecido aí E Eu acho que eu vou ter Que ter duas fazendas Dessa Pra uma dessa Tá Porque assim A erva Usa uma Né Uma erva Enquanto que eu preciso De dois algodões Pra fazer Um tecido E sem contar Que esse outro processo Aqui é mais demorado Por enquanto Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar A fazenda Essa aqui Tipo nível 1 Ou 2 E essa daqui No máximo Sei lá Pra ver Se vai dando Pra compensar Senão a gente faz O outro andarzinho Aqui ó Pra cima Com mais uma fazenda De algodão Depois Mas primeiro Eu quero botar O negócio a funcionar Nem que seja No basicão Então aqui Nós estamos produzindo O penso Que a gente vai mandar Pro outro silo Então uso o grabber Aí Outro botão Que eu esqueci De avisar pra vocês Que eu descobri Que é bem útil É o C Galera Então se vocês Colocam o mouse Em cima do item Vocês apertam o C Ele copia Então fica muito mais fácil De fazer alguma estrutura Sem ter que estar procurando Aperto o C Eu gero outro workshop Isso funciona até Pra Acho que plantinha Também Pra plantar No caso Ele pegou o tile Mas Também funciona Pro grabber Aqui pro Se eu apertar C Ele copia o grabber Copia a belt A gente pode Colocar outro belt Já sem ter que ficar Procurando a barra de tarefas Nem nada do tipo Isso é bem útil Pra estar construindo Então Estamos colocando Aqui as bandagens Eu vou chamar de bandagem Chamar de bandagem E aí a bandagem Nós vamos levar Pra oficina Aqui essa oficina Que vai Essa oficina aqui Vai estar fazendo A pomada medicinal Que é juntando Ah não Ele junta duas ervas Com um penso Ah então talvez Fique elas por elas Talvez aqui No algodão Demore um pouco mais Porque tem Dois processos E aqui é direto Diretão Diretão bonitão Então ok Aí aqui a gente Vem com Vem com A calha Vamos receber Os pensos E começar A fazer As pomadas Olha só Eu fui fazer Procurar na barra de tarefas Não precisa Agora a gente Produz Coloca diretamente Aqui No nosso Ciro Será Que isso aqui Vem Não não vem Vai ter que ser Com esteiras Mesmo Ok galera Então é isso aí E aí vamos A gente vai ter que Distribuir Isso aqui Na cidade Esse penso curativo Vamos ver como é que Vai ficar aqui É Eu tenho Claro Chegou muito mais ervas aqui Mas é porque eu estava Com o celeiro cheio Já né Eu vou botar Esse negócio De algodão No máximo Para ver E aí vai ter que esperar Passar o tempo Para ver como é que Para ver quando normalizar A situação Realmente ver como é que Vai ficar Talvez eu tenha que Acelerar os processos Aqui da oficina Também E do Das duas oficinas No caso Aqui talvez Para Mas por enquanto Está ok Está chegando Tudo aqui Ao mesmo tempo Vamos acelerar Aqui também Colocar dois trabalhadores E ok Estamos produzindo A pomada medicinal E agora eu vou ter que ver Para levar Isso aqui Para a farmácia Estou pensando ainda O que eu vou usar Por agora Eu realmente estou pensando Numa parada De centro de distribuição E aí eu venho Com trilhos Com carrinhos De trem De trilhozinhos Até o centro de distribuição E do centro de distribuição Talvez eu use carrinhos Para Para levar as coisas Aqui para esses lugares Porque olha só Aqui Essa plantação de algodão Aqui Essa oficina E tudo mais Eu vou tirar Isso aqui daqui Já como parte O que isso aqui Está fazendo aqui Não sei Como parte Da nossa limpeza Aqui do centro Que eu estou falando Para vocês Eu vou Eu não sei A impressão minha Eu acho que Esse jogo está começando A ficar pesado Por causa das coisas Que tem Para girar Ele dá umas travadas Então só que eu vou tirar Provavelmente Tudo isso daqui Daqui Tá Essa plantação O celeiro Oficina Vou tirar isso aqui Daqui Para limpar Aqui E talvez Por aqui Assim Bem nessa área central Eu comece A fazer uma parte Do centro de distribuição Talvez eu faça Aqui um centro Para distribuir isso E comida E depois Faço Para o outro lado Um outro Tipo Eu estou chamando De centro de distribuição Para ter uma ideia Do que seria Entendeu Mas eu acho que Deu para captar A ideia De fazer De não levar O recurso Diretamente Lá para os mercados Levar num ponto Intermediário Onde eu posso Estar usando Trilhos Ou tudo mais Ou ao contrário Eu faço Levo com esteiras Até o centro E depois levo Com trilhos Aqui Eu acho que a gente Pode fazer A gente pode fazer Uma volta inteira Aqui de trilhos Por exemplo Assim Caminhos Poderia ter Uma Uma volta inteira Assim De De trilhos Eu acho que Não seria ruim Não hein Galera O que vocês acham Deixa nos comentários Que agora Esse vídeo Eu vou estar esperando Vocês responder Para vocês O que vocês acham Fazer um Uma parada Circular Aqui Mas talvez Não dê muito certo Porque eu teria Que pegar Carrinhos Em vários pontos Não sei Porque eu estou Com medo Dos carrinhos Eles ficarem Empacados Aqui né Bom Vou pensar melhor Como que eu vou Começar a fazer Essa distribuição E no próximo episódio A gente Dá um jeito De levar Essas Pomadas Medicinais Lá Nem que seja De carrinho Mesmo E é isso Galera Vamos ficando Por aqui Para esse episódio Não ficar Muito gigante Espero que vocês Tenham curtido Mais um episódio De Factory Town Não se esqueça De deixar o feedback Obrigado para todo mundo Que está chegando No canal Tem bastante gente Chegando por causa Do Factory Town Sejam todos Bem vindos E é isso Espero que vocês Curtam os outros Conteúdos Também do canal Valeu E até O próximo vídeo Tchau